Fala aí, meu nome é Renan Silva, sou subgerente aqui da Fábrica de Cultura Sapotemba, também então grafiteiro, Arte Sem Limite aí, na comunidade, é isso aí. E hoje tá rolando aí o Arte Sem Limite, entendeu? Muito grafite nas telas, tá acontecendo aí, olha aí, olha aí, a galera toda aí, olha aí. É isso aí, é o governo do estado apoiando a Fábrica de Cultura, a Fábrica de Cultura, bom, é isso aí. É isso aí, toma aí, agradecendo a todos os grafiteiros que estão dando a força pra nós hoje aí, também a Fábrica de Cultura, que fortalece a gente bastante com o material, o som, tudo aí, quando precisar, estamos sempre juntos aí. Valeu, Renan aí, toda a organização aí da Fábrica de Cultura Sapotemba e Arte Sem Limite na comunidade. Eu sou o Elivel, sou uma CineLibs, eu acho muito legal a iniciativa aí da Fábrica de Cultura de estar apoiando o projeto Arte Sem Limite, até pelo material que a gente ganha aí, que é um incentivo, que é muito difícil de estar comprando, que tem o full-out, né, e o balso também tá vendendo vários caramontes aí, já no movimento aí, tá vendendo isso aí. Eu sou a Fábrica de Cultura Sapotemba e Arte Sem Limite. Ah, presente aí, mais uma vez aí, estarei no evento do Arte Sem Limite aí, e com o apoio da Fábrica de Cultura, isso daí é bem bacana, mostrar à comunidade aí uma arte diferente. Primeiramente, agradecer o Andão aí, que incentivou e convidou a galera aí. É, pra falar do projeto Arte Sem Limite, já participei de vários, é um evento com incentivo muito legal, para conhecer pra galera aqui. Tá começando, conhecer o grafite para outros móveis, então é um modo diferente de olhar, porque o grafite de terra não conseguiu escutar, começando, porque a gente está acostumado a ficar na parede, então, é um jeito que a gente vai te levar. E, principalmente, a Fábrica de Cultura de dar esse incentivo, né, de trazer o incentivo da lá, de dar um apoio pra gente, que é necessário. Pra gente ficar tirando o tempo do posto, é uma complicada. É só isso. Valeu. Pessoal, eu sou o Bruno Mota, vou participando aqui do Arte Sem Limites, Fábrica de Cultura Sapopemba. Pra mim, é sempre um prazer participar, ser convidado. É um evento que tem como propósito valorizar o artista local, o grafite também, fortificar mais ainda a cena do grafite aqui na cidade de São Paulo. Então, é um evento que eu acho muito bacana e, com certeza, sempre por convidado, uma poeta. Eu sou o David Ola, já fico há 15 anos, faço o IVEI, faço parte da CRIO Jurassic W CRIO, juntamente com o Bruno e o Rubinho lá do B. É a terceira vez que eu participo aqui do evento. A anterior foi em Tela também, a primeira eu fui no Muro. Tenho gostado bastante de participar, tenho sempre chamado pelo Andão aí, que está ali sendo pra gente. A Fábrica de Cultura, acho que é um espaço muito bacana, que abre mesmo uma possibilidade diferente pro pessoal, pra molecada aqui da região, né? E sempre que chamar, tamo aí. Futar apoio, tamo junto. Sou Cebola aqui, convidado pelo pessoal aí da Fábrica de Cultura, Arte Sem Limites. E vamos dar uma desenhada aí pro pessoal do grafite, pra dar um bom exemplo pra sociedade aí, que tá merecendo que o Brasil tá devagar aí. Cultura, pra nós. É uma sensação pra gente aí, tá aí participando antes do evento. Na hora, na hora. Vamos na pista aí, tamo aí, com o Brasil. Ainda tá falando agora aí, para a cultura aí, mano aí, agradecimento ao Andão aí, o mano aí dos vídeos aí. O Ciccola aí que deu um salvão aí. Vamos que vamos aí. Grafite é a história aí, mano. Música 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 Mais interagida do que a gente já faz há muito tempo. Eu acho que é isso. A gente tem que mostrar um pouco pra todo mundo aí, a gente que é arte na rua, né, meu. Bacana mesmo a iniciativa aí do pessoal aí da Fábrica de Cultura, Arte Sem Limites aí. Muito bom, velho. Parabéns aí pro pessoal aí. Meu nome é Clayson, eu acho essa atitude da hora, assim, tipo, é bacana pra caramba, é pra unir todo mundo aí, tá tudo junto, podendo pintar, acaba ajudando a gente no material também, que faz toda a diferença aí também. É, a gente se encontra aí, sempre tá rolando um evento, o pessoal chama a gente, a gente chama os outros amigos, a gente pinta, é, troca uma ideia, é uma atitude mais bacana, assim, tipo, é aqui a gente já tá tocando. Mano, uma iniciativa maravilhosa, assim, não tenho nada a falar, assim, só agradecer aí, é, por um convite do pessoal aí também, sempre unido, que eu quero fazer uma arte, fazer uma diferença no dia a dia, assim, a atitude que tá fazendo toda a diferença. Eu vejo o pessoal ficar na rua aí, bichando, fazendo uma bagunça, tá aqui desenvolvendo uma arte, não quero uma ideia, a extensão, da hora, se tá se fazendo um tal, então, por exemplo, você tá fazendo um tal, então, por exemplo, você tá fazendo uma coisa aqui, meu bem. Meu nome é André, ensino Mogli, convidado pra estar participando aqui de mais um evento na Fábrica de Cultura, e particularmente, assim, nos últimos tempos, a maior, a maior casa de cultura que tem apoiado o grafite aí, com questão de ver o lado da grafiteira, o material, qualidade, espaço legal pra ele trabalhar, sempre que puder, tá fazendo essas paradas e chamando a gente, acho que ninguém nunca vai, ninguém nunca vai ter um empecilho pra deixar de vir aqui, porque o espaço é bem, é legal, bem recebido, galera sempre tem firmeza, Mais uma vez, aqui no Arte Tem Limites com a Fábrica de Cultura, é um evento que valoriza o artista de grafiteiro, né, com a importância que, de repente, na galeria não dá, né, a Fábrica de Cultura tá dando pra todos os artistas de burro aqui, que são os verdadeiros grafiteiros, a verdadeira arte contemporânea, né, E é isso, participando mais uma vez aqui, é só alegria, porque participa aqui no Arte Tem Limites com a Fábrica de Cultura, né, Primeiramente agradecer, né, ao convite do Daniel, assim, pra gente estar participando mais uma vez aqui no Arte Tem Limites com a Fábrica de Cultura, né, acho que o fato brasileiro é cada vez mais profissionado, a gente tá trabalhando nesse sentido, e eu acho que o ritmo é a gente tá vindo cada vez mais pra bom mesmo, a gente tá aqui hoje, acho que o ritmo é o ritmo é o ritmo, a gente tá ocupando espaço, é bem legal de estar participando no espaço aqui no Arte Tem Limites com a Fábrica de Cultura, mas acho que esse espaço aqui tem mais da diferença que eu tive aqui no Arte Tem Limites com a Fábrica de Cultura, o suporte que a Fábrica de Cultura tá dando para os artistas, é a terceira vez que eu participo desse evento, é, acho muito interessante essa interação que tem entre o grafiteiro e a sociedade, e o projeto da Fábrica de Cultura, é que dá toda essa infraestrutura pra que esse evento possa ocorrer da melhor forma possível, e os resultados, é surpreendente, estão aí pra todos os artistas. Música 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 fazer com que as culturas das comunidades locais façam a coisa acontecer mais, ter mais espaço para elas poderem circular, mais espaço para elas poderem ganhar mais força e mais estrutura. Acho que essa visão do governo é uma visão extraordinária, esse espaço de arte é um espaço que a gente não acha nessa proporção que tem, é meio difícil encontrar em algumas comunidades. E acredito também que se o governo podia dar um incentivo para o governo de Minas também para poder fazer esse tipo de coisa. Tem muitas comunidades lá que eu acho que seriam muito graves e muito importantes ter esse espaço de comunidades. Muito bacana o evento, muito parabéns aí. Bom, queria agradecer a Pabrica de Cultura, a estar nos ajudando, nos apoiando no grafite. Sempre vir na porta para o novo grafiteiro, não importa se o cara pinta muito tempo, se o cara pinta muito tempo. A Pabrica de Cultura está sempre aqui para apoiar todos os grafiteiros. Queria agradecer o convite mais uma vez, é isso aí, muito obrigado. A Mente, sei que o evento é sem palavras, eu acho que já é o quarto ou o quinto grafiteiro que eu estou participando. E é isso aí, tem que fortalecer mesmo o movimento, colocar um rapazado para pintar, se conhecer. A ideia é essa, o grafite independente da arte que você faz, é a amizade. Então, é isso aí. Mas, claro, então, só agradecer a iniciativa aí do Arte Sem Limite, Fábrica de Cultura, fortalecendo os grafiteiros da região aí, dando oportunidade para muitos aí que não têm acesso a esse tipo de material. E é legal ele estar participando aí, com a juventude, a molecada, por ter esse espaço aí. Só tenho a agradecer, senhor. Não é, dá? Fechou. Aqui é o E.V.S. uma vez, Arte Sem Limite na Fábrica de Cultura São Mateus. Uma maravilha de evento, como você pode ver, na direita e na esquerda, temos vários artistas renomados, outros iniciantes. Na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem de estar pintando, junto com os amigos. Em um só local, é muito difícil isso, na rua, a gente se encontrar. É uma iniciativa maravilhosa, pelo menos, a minha opinião. Eles colaboram com a gente, com tinta da melhor qualidade, dá um suporte pra gente, pra nós artistas. E eu acho isso muito bacana. Valeu mais uma vez. Sem limites, né? Então, meu nome é Diel, sou tatuador também. E acho interessante o lance do Arte Sem Limite, ele está convidando a gente pra fazer os tempos de grafite e tal, porque na região é meio escasso isso. E o Arte Sem Limite está trazendo bastante movimento de música, de grafite e tal, de arte no começo geral. E aí, o Arte Sem Limite está trazendo bastante, então, se você quiser rolar mais. E aí, o Arte Sem Limite está trazendo bastante, então, se você quiser rolar mais. E aí, o Arte Sem Limite está trazendo bastante, então, se você quiser rolar mais. E aí, o Arte Sem Limite está trazendo bastante, então, se você quiser rolar mais. Mas não tem muita coisa pra falar não, porque, tipo, hoje em dia é muito pouco, cara. Muita coisa pouco acontece com o grafite e o grupo tem uma coisa assim, aí a gente fica até meio assim sem palavras, né? Mas tá da hora a iniciativa dele aí de tá organizando uma galera, vindo de fora Mas eu já tive isso na segunda vez que eu venho, toda vez que ele me convida, dá um jeito de vir e tal E é isso aí, mano, tipo, muito boa a iniciativa dele, que continue desse jeito Que continue assim até onde der, tem que ganhar só a gente da rua O pessoal que organiza, tudo, é isso aí, mano Faz muita coisa pra falar, só isso mesmo O que você acha da fábrica de cultura tá apoiando esses eventos de grafite? Então, eu acho muito importante, principalmente a galera que tá passando na rua e vendo, entendeu? Na molecada que tá passando, que tem uma coisa nova pra aprender Tipo, arte, distancia de várias coisas ruins que acontecem na rua Isso aí é a coisa muito importante que tem pra, mais que uma molecada, entendeu? E aí 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 E aí